Você sabe o que é um pré-vibarco? São aquelas embarcações que levam todos os serviços de uma agência convencional do INSS para comunidades que vivem isoladas no norte do país. Os ribeirinhos recebem atendimento sobre aposentadoria, auxílios em geral e salário maternidade. Ao todo, cinco unidades do barco flutuante prestam atendimento às comunidades que vivem isoladas no Amazonas, Rondônia e Pará. Todas já em operação. Os serviços ofertados são os mesmos de uma agência comum do INSS. Aposentadorias, pensões, auxílios e salário maternidade. A diferença está na mobilidade. As agências flutuantes percorrem os rios da Amazônia com a missão de encurtar as distâncias. Vale ressaltar que durante a época da pandemia, esta foi a única agência que permaneceu aberta no país, levando todos esses direitos e todas essas ações a essas comunidades. A Alana dos Santos, agricultora, conta que antes perdia vários dias para chegar a uma agência. Com o breve barco, a viagem foi bem mais rápida. A gente saiu de lá, de onde a gente mora, cinco horas da manhã para chegar aqui, às seis horas, às três e meia. Nem todo mundo tem transporte para vir aqui, né? Então, tem passagem, aí nem todo mundo gosta de dar passagem, nem todo mundo gosta de vender passagem. Aí já está um pouco difícil a gente chegar até aqui. A expectativa de atendimento é que passem pelas cinco unidades flutuantes do INSS mais de 10 mil segurados. E isso leva em consideração a lei da oferta e da demanda de cada município em que o barco vai realizar a missão. Então, vamos lá.